Salve galera ligado no canal Alva Skateboard, eu sou o Márcio Torres e hoje eu tô aqui na micro ramp da Arena Radical, essa mini ramp aqui, na verdade micro ramp né, baixinha, pra desbloquear umas manobras novas aí pro episódio 28 da saga acertando mil manobras de skate, bora lá! Bom rapaziada, bora começar com umas manobras aqui né, pra aquecer, pra gente já não começar a fazer as manobras difíceis e dar uma estirada na coxa aí, então vou começar aquecendo aqui com umas manobras que nem é o seu nome, parece mais uma dança, sei lá, o que é isso aí, vocês vão entender, bora lá! É isso, já fizemos um aquecimento aí, agora bora lá! começar as manobras mais difíceis, agora vou fazer uns combos de Nolly Frontside Smith passando pra Rock e tentar mais alguma outra variação dela, bora lá! Bora agora de umas variação de Fake 180 pra Blunt, esse é o que é isso aí, bora lá! Só Deus sabe o que eu vou encaixar depois, bora lá! Bora agora de umas variação de Frontside 200, bora lá! 170 encaixando alguma outra coisa que eu não sei que vai vir! Bora aí! Bora aí! Bora aí de umas variações de Fake Big Spin de Front! Bora aí! 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 Que o Márcio Torres não consegue flipar na main ramp Bora tentar fazer um flip to rock E talvez um flip to rock Reverso de back, vamos ver se vai sair Yes, saiu aí os flips Saíram duas variações Agora pra fechar o episódio de hoje Com chave de ouro, vou tentar fazer uma que eu nunca voltei antes Que vai ser um switch flip pra rock Bora lá Acertado aí pela primeira vez Switch flip pra rock Bom rapaziada, esse daqui foi o 28º episódio Da saga Acertando Mil Manobras de Skate Espero que vocês tenham gostado Se gostou, já deixa aquele like pra fortalecer o canal Comenta aqui o nome de mais uma nobra pra eu tentar ao longo dessa saga Se inscreve se não for inscrito E é isso, tamo junto e até o próximo episódio Uau!